E agora chegou o momento do nosso Notícia Cultural. E o Notícia Cultural é com ela, Nájula Santos, ela que tá chegando aqui, olha, trazendo muitas dicas, né, muito conteúdo do cinema, dicas de livro. Hoje tá bem sortido, né, Nájula? Seja bem-vinda de novo aqui no nosso quadro. Boa noite, Giandra. Boa noite pra você que nos acompanha. Isso mesmo, Giandra. Hoje nós estamos recheados e tudo com cinema piauiense. Nessa semana, dia 19 de junho, a gente estava comemorando o Dia Nacional do Cinema Brasileiro. E a gente pensou em fazer um especial, Giandra, com cinema piauiense. E aí, com essa dinâmica, nós fizemos um enquete no nosso Instagram da TV Cidade Verde Picos, em que a gente trouxe seis obras piauiense. E aí as pessoas iam interagindo, dizendo qual aqueles mais... Eram essas obras? Eram essas, e mais duas, né, que a gente vai explanar mais um pouco, né. Essas são todas as obras piauiense, Giandra. Essa daqui, inclusive... Essa picoiense, essa que eu conheço, né, do compadre de Mandelin. A Irmandade eu não conheço, Nájula, é da onde? Giandra, ela é de Terezinha, né, fala sobre o rap de Terezinha. Ela tanto foi divulgada no cinema, como também virou... Ela foi pra Globoplay, né, foi divulgada na Globoplay. Esperança Garcia, do cineasta Flávio Guedes, né, o cineasta que, inclusive, ele já veio até aqui no nosso programa falar dessa obra recente, né? Recente e também foi divulgada nos cinemas da Kid Picos. Teve até evento, né, de lançamento e tudo mais. Tem autores de São José do Piauí e de Patos, tem autores também da Kid Picos. Inclusive, o compadre de Mandelin estava nesse filme também, né, da Esperança. E esse Cipriano, né, Cipriano? Esse aqui é bem antigo, Giandra, de 2000, já é bem mais antigo, mas ele foi um dos pioneiros, né, nesse início do cinema piauiense. E ele marca, né, esse início do cinema piauiense, independente. Tem uma grande representatividade, né? Tem uma grande representatividade, muita gente não conhece, não tem conhecimento, mas ele é um dos mais antigos e foi ele que deu início, né, essa jornada do cinema piauiense. E tem outras obras também, Nádia? Sim, foi os dois mais votados, Giandra. Olha aí, os dois mais votados. Os dois mais votados. A enquete, né? Sim, a Equivida e Raízes do Sertão, acho que todo mundo conhece. Dandinha, quem nunca ouviu falar em Dandinha? Eu já assisti na parte. Na cidade de Poço Fundo, que é do Aequivida, né, que é uma cidade fictícia. E, Giandra, eu acho que muita gente ficou conhecida nacionalmente, principalmente pela identificação que eles geram, né? A gente que é do interior. Muita identificação. A identificação, porque a gente que é do interior, né, se identifica muito com a história de Dandinha, se identifica muito com a história que é retratada no Aequivida, porque no Aequivida é trazido, né, é uma história de política, né, política de interior. Ela é diferenciada, a política do interior, né? É diferenciada, a política do interior é diferenciada e aí o contexto do filme é isso, né, o interior, aquela discussão, os comícios em que tem os candidatos. Uma disputa bem acirrada. Essas imagens aqui já são do... Do Aequivida. Do Aequivida, né? Inclusive, Giandra, ele foi gravado, né, boa parte das cenas foram gravadas em Amaranches do Piauí. Outras foram no Maranhão, em outras cidades do Brasil, mas principalmente as principais cenas foram gravadas em Amaranches, aqui no Piauí. É, os atores são todos de Teresina, né? Inclusive, eu estudei com o Gerald, estudei e trabalhei com o Gerald em Teresina e com ela também. A gente trabalhou... Ela é jornalista, eles são formados... Os dois são formados em jornalismo lá em Teresina. Então, realmente, fez bastante sucesso entre todos os públicos, né? Muitas crianças, eu lembro que ele é de 2008, né? A minha filha adorava assistir esse filme, porque realmente traz muito humor, né? E foi um dos mais votados, no caso, ou foi o primeiro? Foi um dos mais votados e eu escolhi ele para ser a indicação dessa semana, para você aí que vai ficar em casa. Pode estar relembrando, né? Para quem não assistiu ainda, pode conferir o Aequivida disponível no YouTube, em qualquer lugar e você pode assistir, né? Nesse final de semana, mas, Geandra, o Aequivida também é uma obra que ela alcançou, né? É o cinema nacional, né? Como uma obra representante do cinema piauiense e é por isso que a gente está indicando ela nesse final de semana. Aí pode indicar também as outras, né, Nájula? Sim, para conhecer. Quem quiser conhecer as outras, pode conhecer. Esse que foi gravado, esse filme gravado em São José do Piauí, a cidade aqui da região de Picos, né? Que você falou que tinha a Dandinha, como é o nome do... Raízes do Sertão. Raízes do Sertão. Como é que as pessoas podem ter acesso a esse material? Também no YouTube. No YouTube. Basta buscar, porque na época que esses filmes foram lançados, era o DVD, né? Inclusive, Vai Que Vida, ele era DVD, né? Conseguiu um alcance maior com a pirataria, né? Que alcançou depois a internet e agora está disponível na internet. Tanto Raízes do Sertão como A Que Vida, você basta buscar pelo título que consegue encontrar o material completo, o filme completo para assistir em final de semana. Então, duas ótimas dicas, né? Para você aproveitar o final de semana. E o Raízes do Sertão, de Andra. Ele foi gravado em São José do Piauí e em regiões, em cidades circunvizinhas aqui de Picos. Olha que bacana. E, Nájula, e quem quer optar pela leitura? Também tem dica? Tem. Inclusive, de Andra, eu vou fazer um destaque hoje, que hoje é uma data muito importante para a literatura. Hoje é dia do aniversário de Machado de Assis. Quem nunca ouviu falar, né? No romance de Dom Carasmovo, né? Da Capitul e do Bentinho. É um autor muito conhecido nacionalmente, um dos maiores. E hoje, né? É comemorado o aniversário dele. Inclusive, aqui em Picos, está acontecendo um evento, o Café Literário, que homenageia a data, né? Do aniversário dele. E também reúne autores que estão lançando livros, estão fazendo publicações e também um bate-papo, né? Sobre a literatura, sobre as obras dele. E fazendo esse destaque, eu convido agora para a gente falar sobre a indicação dessa semana. Eu conversei com uma autora, uma escritora de São Julião, né? Ela está lançando uma obra, inclusive está acontecendo agora, né? O evento lá em São Julião. Ela está lançando a obra dela, Regato das Flores. Ela contou todos os detalhes. A gente conversou sobre essa obra, como foi o processo de produção, como foi todo o trabalho, né? Que ela passou um tempo, né? Escrevendo e depois desistiu. Quando foi na pandemia, ela decidiu retomar os escritos, né? E está lançando esse livro aí com muito prazer para todos conhecerem. E a gente vai conferir o bate-papo agora. E olha só, eu já estou aqui com a nossa indicação dessa semana. O livro Regato das Flores, que vem diretamente lá de São Julião, da professora Raimunda Leonilha. E para falar sobre esse lançamento que acontece agora, que é uma feira, eu estou aqui com ela do meu lado, Raimunda Leonilha, que vai trazer todos os detalhes sobre essa obra. Raimunda, conta pra gente quando começou a sua história com a literatura, como foi o processo de produção dessa obra? Na verdade, minha paixão pela literatura começou bem cedo. Ainda na adolescência, eu morava na zona rural e um primo que morava na capital trazia-me livros de literatura. Agatha Krig, muitos escritores da literatura universal e até da literatura brasileira. E aí, lendo esses livros, eu despertei para escrever. Quando eu estava pagando as disciplinas de literatura, meus professores de literatura simplesmente eram os mais amados. Eu amava aquelas aulas, todas as aulas, do barroco até sair no modernismo. Eu amava todos os escritores, amava a poesia, os romances, comecei a ler Machado de Assis, comecei a ler Gonçalves Dias, comecei... Enfim, eu devorava livros, né? Recentemente, no ano passado, minha filha, que sempre foi uma grande incentivadora, disse Mãe, vamos publicar seu livro, chega de postergar esse sonho. E aí, arrumei todos os poemas, organizei, melhorei, adequei e aí criei o título, né? Regato das Flores, cuja simbologia é regar, cuidar, proteger. O livro atinge e abrange várias temáticas, né? Temáticas sociais, temática religiosa, temática sentimental, temática telúrica, porque eu venho da zona rural e eu trago todo esse amor e todo esse apego à terra. Então, é um livro que abrange várias temáticas. Aí, Muda, assim, quem escreve sempre tem um lugar que inspira, sempre busca lugares silenciosos, que tragam inspiração. E você, como autora? Qual é um lugar que te traz paz e que te traz essa inspiração para escrever? A natureza, esse lugar aqui, jardins. Eu tenho um jardim lá em casa, tenho uma mangueira e eu me sento embaixo da mangueira, fica ouvindo o canto dos pássaros, do Bentivy, do Sabiá, eles fazendo aquela algazarra sobre culto da mangueira. E aí, ali é um lugar fantástico, né? Para a gente produzir. Aí, Muda, eu queria que você escolhesse uma poesia que você considera, assim, uma das mais marcantes desse livro para você. Porque eu sei que todas te marcam muito e que todas têm muito significado, mas eu queria que você escolhesse um e recitasse aqui para a gente. É. Eu vou recitar a poesia homônima ao título, né, do livro, que é Regato das Flores. E, assim, eu gosto muito dela. Ela me toca bastante. Regato das Flores. Que coisa linda, Raimundo. Dá para sentir, né, a natureza presente, né, como você bem falou. Dá para sentir o sentimento profundo que você traz nas suas poesias. E eu estou muito feliz que você aceitou o nosso convite. Queria te agradecer. Eu que agradeço a vocês por terem me concedido esse espaço, né, para a gente divulgar. Vocês não sabem quão importante é para o artista, principalmente o artista que está despontando, ou querendo despontar, como eu, ter um espaço onde possa falar de suas produções. E eu vou ficando por aqui, enquanto vocês aí distribuam. Que bacana, né, Najla? Olha aí, Geandra. Inclusive, quem tiver interesse, né, no livro, quem se interessou pelo livro Regato das Flores, pode conseguir com a própria autora, tá? Ela disponibilizou o e-mail raimundinhaalencarrobahotmail.com e também o WhatsApp no ddd 899-8112-02043. Olha aí, pois que bacana.